Ping Pong! Bebê-pim! Oi, amigos! Se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Esse é o Hospital Bebê Tubarão! Me pergunto quem virá para o hospital hoje? Hã? Ah! Acho que alguns amigos doentinhos chegaram! Essa não! Todos parecem muito doentes! Devemos tratá-los rapidamente! Então sigam-me, pessoal! Primeira paciente! Mamãe Tubarão, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu queimei a mão com água quente! Au! Quente! Você se queimou com água quente! Ai, au! Ai, au! Está doendo muito! A barbatana está ficando mais inchada! Enfermeiro, por favor, prepare-se para o tratamento! Amigos, vamos trabalhar juntos para ajudar a mamãe a se sentir melhor! Mamãe Tubarão, está doendo muito! Vamos cuidar de você para que se sinta melhor! Primeiro, vamos resfriá-la colocando debaixo de água corrente! Ahn? Tem dois chuveirinhos! Qual deles devemos usar? O primeiro? O segundo? Certo! Vamos tentar com o segundo! Ahn? Por que a água não está saindo? Ai, minha nossa! Isso me assustou! Ahn? Era uma cobra horripilante! Desculpa, mamãe Tubarão! Vou cuidar de você do jeito certo! Ufa! Que alívio! A barbatana da mamãe Tubarão parou de inchar! Agora, vamos passar pomada na bolha! Ai! Au, au! Essa não! Está doendo muito! Aguenta firme! Uau! A bolha diminuiu! Para terminar, vamos enfaixar a ferida para ela não piorar! Amigos, que cor vocês gostam? Laranja? Certo! Pronto! Mamãe Tubarão, você foi corajosa! Não vai doer mais! Mamãe Tubarão, juru-juru-juru Não vai mais juru-juru Sentir dor, juru-juru Tratamento finalizado! Doutor, enfermeiro e amigos! Muito obrigada! Estou feliz que você melhorou! Tenha cuidado com a água quente para não se ferir de novo! Ahahahah! Segundo paciente, Pinfom! Entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu tropecei nos brinquedos e caí Ai! Parece que você está com um corte no joelho Ai, ai, arde! Está doendo muito! Amigos, vamos cuidar do Pinfom rápido Para que a ferida não piore! Aguenta aí, Pinfom! Vou te ajudar a se sentir melhor! Amigos, vamos limpar a sujeira ao redor da ferida primeiro! Ai, isso arde! Tudo limpo! Ah, você se saiu muito bem! Vamos passar um pouco de pomada! Uhul, a ferida está quase curada! Para terminar, que tal colocarmos um curativo bonito? Pinfom, qual curativo você vai querer? Ah, eu quero um curativo de dinossauro! Uau! Pinfom está recuperado! Pinfom, duro, 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 você está duro, 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 recuperado Duru, duro, duro, tratamento finalizado! Obrigado, amigos! Agora posso me divertir! Estamos felizes que o Pinfom está melhor! Terceiro paciente, papai tubarão, entre, por favor! Onde está doendo o que te traz aqui? Tosse, tosse, Sniff! Meu nariz está escorrendo! Que frio! Acho que você está resfriado! Treme, treme, frio, frio! Ah, 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 atchim! Amigos, vamos começar o tratamento para que o papai tubarão se sinta melhor? Vamos usar um termômetro para ver a temperatura primeiro! Essa não! Você está com febre alta! Vamos abaixar a temperatura do papai tubarão rápido! Vamos nos livrar da meleca amarela agora! Monstro de meleca pegajosa! Vamos nos livrar dos monstros de meleca depressa! Uau, todos os monstros se foram! Enfermeiro, você é o melhor! Papai tubarão, você está bem? Amigos, vamos cuidar da garganta inchada do papai tubarão! Essa não! São vírus maus! Vamos derrotar os vírus maus aplicando remédio! Uhul! Os vírus se foram! Para terminar, você vai tomar uma injeção e o seu tratamento acabou! Enfermeiro, por favor, prepare a injeção! Espera! Acho que já me sinto melhor! Não se preocupe, papai tubarão! O nosso enfermeiro vai fazer a injeção não doer! É só uma picadinha! Picadinha! Uau! Já acabou! Não doeu nem um pouquinho? Papai tubarão, duro, 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 você está duro, 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 bem saudável, duro, duro, duro! Tratamento finalizado! Me sinto melhor agora que o resfriado passou! Estou feliz que todos melhoraram! Obrigado, doutor e enfermeiro! Amigos, muito obrigado por cuidar dos pacientes comigo hoje! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Tchau! Bebê tubarão, du, 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 Papai tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vovó tubarão Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge É o fim Oi amigos Se estiverem doentes, vamos deixá-los fortes de novo Esse é o hospital do bebê tubarão Doutor, por favor, nos ajude São monstros do dia das bruxas Eles dão medo Mas temos que ter coragem para cuidar deles Primeiro paciente vampiro Pode entrar Onde é que dói o que te traz aqui? Algo duro quebrou meu dente Parece que suas presas quebraram Não dá pra mastigar Doi demais Por favor, me ajude para eu poder beber sangue Sangue? Sangue? Eu vou cuidar de você já Vou tirar um raio-x para ver se suas presas estão quebradas Lá vou eu Oh não Suas presas estão totalmente quebradas É perigoso deixar elas assim Amigos, vamos arrancar as presas quebradas Pronto Pronto Agora vou colocar presas novas Sou um vampiro assustador Então elas precisam ser bem pontudas Uau, suas presas novas ficaram ótimas Doutor, enfermeiro, aceitam tomar uma xícara de sangue quente comigo? Não, não precisa Onde é que dói? O que te traz aqui? Eu acabei dançando demais Que estranho Crec, crec, seus ossos estão fraquinhos Mas quero dançar, me ajude Não, é uma emergência Vamos para a sala de tratamento Agora, um por um, vamos colocar esses ossos de volta no lugar Esse aqui parece uma gaiola Isso mesmo, é a costela Esse redondo parece o osso do quadril Legal! Eba! A cabeça também! Ótimo trabalho! Vamos deixar o outro pé igual Está fazendo isso direito, doutor? Ai! Você me assustou! Esse não é o pé, é a mão Eu me enganei A mão fica na ponta do braço Se eu colocar isso no pé... Prontinho! Crec, crec, agora os ossos se mexem Esteleto, juru, juru, juru Você está, juru, juru, juru Bem forte, juru, juru, juru Já acabou! Uau! Agora você pode se divertir dançando de novo Uhul! Obrigado! Próximo paciente Lobisomem? Onde é que dói? O que te traz aqui? Bati a cabeça em um calho pontudo Ai! Isso dói! Parece que você se machucou na cabeça Está doendo muito Por favor, me ajude Por favor, fique calmo Deve doer muito Vamos cuidar rápido dele Precisamos tirar as ceias de aranha primeiro Você devia estar sentindo muita dor Vou limpar seu machucado para não piorar Isso pode arder um pouco Auuu! Prontinho! Hum... Acho que vai precisar de quatro pontos Aguenta firme! Vai acabar logo! Um Dois Três Quatro Ufa! Os pontos ficaram ótimos Vou fazer um curativo agora Agora que coloquei um curativo no machucado Já acabou! Você foi ótimo, Sr. Lobisomem! Lobisomem Lobisomem Duru, du, 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 não vai mais Duru, du, 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 senti dout Duru, du, 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 já acabou Muito obrigado De nada Onde é que dói? O que te traz aqui? Espirrou poção mágica no meu rosto Tem uma espinha no seu rosto Espinha, espinha, dói demais Ai, isso dói Aguenta firme só um pouco Vou dar uma olhadinha Amigos, vamos espremer a espinha Primeiro pegue a ponta afiada e fure Fure! Pronto! Agora vamos espremer a espinha até essa poção ruim sair Um Dois Prontinho! Vamos passar uma pomada pra não deixar cicatriz Hum Uau! Sua pele está ótima de novo! Bruxa Duru Duru Sua espinha Duru 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 Já sumiu Duru Duru Já acabou Muito, muito obrigada Vou te dar um presente É meu precioso olho de morcego Obrigado Eu tenho que ir agora Pessoal, tomem cuidado no caminho pra casa Muito, muito obrigado Hoje foi um ótimo dia Tudo graças a vocês, amigos Vamos ajudar nossos amigos de novo da próxima vez Tchau! Tchau! Uau! É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Bebê tubarão Mamãe tubarão Mamãe tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Mamãe tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Papai tubarão 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 Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó tubarão 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 Vovó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou Como vai? Vovó tubarão Tubarão Tubarão, tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Ah! Godróis! Policial Pink Pong chegou! Qual é o problema? Ladrões vieram aqui. Todo o meu dinheiro sumiu O meu ouro e as pérolas sumiram Os meus livros sumiram A minha comida também E os meus brinquedos. Todos os meus brinquedos sumiram Tenho certeza que isso foi feito pela família Tubarão de Ladrões Família Tubarão de Ladrões? Sim! A família Tubarão de Ladrões escapou da prisão ontem à noite Os membros da família Tubarão de Ladrões são os piores vilões do mar Devemos capturá-los e colocá-los na prisão A família Tubarão de Ladrões é assim Hum... eles parecem um pouco com a nossa família, não parecem? Nada a ver! As cores são parecidas Mas eles parecem ser muito maus Você tem razão! E eles têm listras assim! Precisamos lembrar disso para poder encontrá-los Amigos, por que vocês não capturam a família Tubarão de Ladrões comigo? Tubarões ladrões maus! Eu não sei onde estão se escondendo, mas vou encontrar vocês! Amigos, vamos procurar a Mamãe Tubarão Ladra primeiro! Lembre-se! Ela tem listras rosas e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Tubarão ladrão! Capture ela! Ai, Ping Fong! Sou eu, a Mamãe Tubarão! Estou procurando a Mamãe Tubarão Ladra também! Vamos olhar juntos de novo! Era a Mamãe Tubarão verdadeira! Me desculpe! Vamos sentar de novo! Hum... onde está a Mamãe Tubarão Ladra? Ah! Aqui está ela! Parada aí, Mamãe Tubarão Ladra! Essa não! Eu fui pega! Por favor, me deixem ir! Não farei isso de novo! Vou devolver todo o dinheiro que roubei! Não gosto de ficar na cadeia! Amigos, fiquei sabendo que o Papai Tubarão Ladrão aparece bastante aqui! Vamos dar uma boa olhada juntos! Lembrem-se! Ele tem listras azuis e pretas! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Vou dar uma olhada com o binóculo! Ele está aqui! Hum... Só vejo peixes listrados aqui! E quanto... ao outro lado? Baleia, polvo e um golfinho! Também não vejo o Papai Tubarão Ladrão aqui! Eu acho que o Papai Tubarão Ladrão não está aqui! Vamos olhar em outro lugar! Hã? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Ah, é mentira! Eu não vejo ele! O quê? Vocês viram o Papai Tubarão Ladrão? Onde? Eu te achei, Papai Tubarão Ladrão! Bom trabalho, amigos! Abra essa porta agora mesmo! Estou cansado de ficar na cadeia! Algo parece estranho! Tenho certeza que tem um Tubarão Ladrão se escondendo aqui em algum lugar! Vocês não acham, amigos? Vamos procurar pela vovó Tubarão Ladra por aqui! Ela tem listras laranjas e pretas! Ok? Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda? Listrada! Já viu um Tubarão Ladrão de cauda? Listrada! Eu te achei! Listras laranjas e pretas! Roar! Eu pareço um ladrão pra você? Ah, não! Desculpa, tigre! Mais uma vez! Tem uma cauda se movendo ali! Listras laranjas e pretas! Tenho certeza que é a vovó Tubarão Ladra! Eu te achei, vovó Tubarão Ladra! Ah, você me achou! Foi bem fácil dessa vez! Vocês nunca teriam me encontrado se eu tivesse me escondido melhor! Acho que o bebê Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Vamos achar o bebê Tubarão Ladrão! Precisamos procurar listras amarelas e pretas! Você já viu um Tubarão Ladrão de cauda? Listrada! Já viu um Tubarão Ladrão de cauda? Listrada! Ah, sorvete? Não, eu não quero tomar sorvete! Ah, vocês querem atrair o bebê Tubarão Ladrão com sorvete? Ok! Boa ideia, amigos! Hum, sorvete delicioso! Eu vou tomar tudo! Ah! Sorvete? Sorvete é o meu! Saiam da minha frente! Te peguei! Ah, essa não! Ah, mamãe! Papai! Muito obrigado, amigos! Capturamos o bebê Tubarão Ladrão graças a vocês! Ping Pong! Ping Pong! Ah? Ping Pong! Tem coisas estranhas boiando no oceano aqui! Venha dar uma olhada agora! Ok! Vou agora mesmo! Oh! O que é tudo isso? Acho que o Vovô Tubarão Ladrão está se escondendo aqui em algum lugar! Ping Pong, amigos! Por favor, deem uma boa olhada! Ok! Vamos sim! Você já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Já viu um tubarão ladrão de cauda listrada? Espera! Alguém jogou lixo na praia e acabou chegando aqui! Não deviam jogar lixo em qualquer lugar! Vamos recolher! Eu não acho que... O Vovô Tubarão Ladrão está aqui! Vamos nos mover com cuidado! Vamos capturar quando chegar no três! Um... Dois... Três! Te peguei! O Vovô Tubarão Ladrão foi capturado! Ah! Estou falando! Me deixem em paz! Ah! Ah! Só porque roubei algumas coisas? Nem tinha muita coisa para roubar! Por que estão fazendo isso? Abram essa porta! Nos deixem ir! Vocês tentaram levar os nossos bens preciosos! Vocês merecem esse castigo! Sim! Sua família é tubarão de ladrões malvada! Vou prendê-los em uma cela mais forte para vocês não escaparem de novo! Obrigado, policial Pinkfong! Sim! Obrigado, Pinkfong! Graças a você, temos todas as nossas coisas de volta! Sem problemas! Eu só estava fazendo o meu trabalho! Hã? O quê? Pinkfong Ladrão? Capturem o Pinkfong Ladrão! Bebê tubarão! 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 Mamãe! Tubarão! Vovó tubarão! Vovó tubarão! Vovó tubarão! Vovó tubarão! Vovó caçar! Tubarão! Com o caçado! Foge, foge! Tubarão! Foge, foge! üd breeze! Foge, foge! Aê! Sons e salvos, tru, 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 tr Eu dormi bem. Oi, amigos. Ontem foi dia das bruxas. Então eu saí pra pegar doces com a minha família. Olha, peguei vários doces coloridos e chocolates. Vou guardar isso pra depois e vou comer isso hoje. Minha nossa! Vocês me assustaram. O dia das bruxas foi ontem. Por favor, parem agora. Mamãe, papai, o que estão fazendo? Foge, foge! Amigos, eu acho que minha família virou zumbi de verdade. Preciso pedir ajuda. Pinkfong, por favor, ajuda. Minha família virou zumbi. Bebê tubarão, fiquei sabendo que o vírus zumbi está se espalhando pelo mar. Eu tenho quatro comprimidos. Vou enviá-los para você. Irei mandar assim que eu conseguir. Tome cuidado. Tá bom. Obrigado, Pinkfong. É o remédio que o Pinkfong mandou. Eu preciso dar isso pra minha família pra que eles possam voltar ao normal. Amigos, podem me ajudar? Mamãe, mamãe. Mamãe. Eu tô com muito medo. O lugar favorito da mamãe é o quarto. Então, vou procurá-la por aqui. Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Você já viu a mamãe tubarão de cauda rosa? Ah, uma cauda rosa. É a mamãe? Ah, não me toque. Ah, até a sereia virou um zumbi. Vamos procurar pela mamãe de novo. Ah, eu vejo uma cauda rosa aqui também. Mamãe? Ah, mamãe, por favor, saia dessa. Aqui, toma um remédio. Brooklyn? O que aconteceu? Todos os nossos parentes viraram zumbis por causa do vírus zumbi. Você só voltou ao normal graças a esse remédio. Ai, obrigada, Brooklyn. Vamos resgatar os outros membros da nossa família. Brooklyn, vou dar uma olhada no banheiro. Se você achar os outros membros da família, me chama, tá bom? Tá bom, mamãe. Agora, onde o papai pode estar? Papai? Amigos, acho que o papai tubarão está aqui em algum lugar. Vamos procurá-lo juntos. Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Você já viu o papai tubarão de cauda azul? Papai, você está aqui? Fome! Fome! Como é isso? Nossa, isso me assustou. Mas onde está o papai? Ah, eu achei ele. Você é o papai tubarão? Não, Brooklyn. Para trás. Brooklyn, jogue o remédio. Querido, consegue me ouvir? Eu estava sonhando? Por que estou aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. O Brooklyn nos salvou com um remédio. Minha nossa. Muito obrigado, Brooklyn. É graças ao remédio que o Pinkfong me deu. Mas preciso ajudar a trazer de volta os outros amigos do mar. Hã? Acho que alguém está indo lá fora. Acho que é a vovó e o vovô tubarão. Rápido, vamos segui-los. Vovó! Vovô! Para onde é que eles foram? Ah, vovó! A vovó está se escondendo atrás das abóboras. Amigos, por favor, nos ajudem. Nos avisem se virem a vovó tubarão. Você já viu a vovó tubarão de cauda laranja? Você já viu a vovó tubarão de cauda laranja? Vovó, você está aqui? Ah, não acho que ela está aqui. Então, e quanto aqui? Aqui não. Onde ela pode estar? Brooklyn, jogue o remédio. Ai, minha cabeça. Vovó, você está bem? O que está acontecendo aqui? A nossa família inteira foi infectada com o vírus zumbi. E o Brooklyn nos salvou. Ai, nossa. Obrigada, Brooklyn. Mas onde está o vovó tubarão? É a voz do vovó. Nós vamos ver. Por favor, fique aqui. Não? Eu vou achar o vovó tubarão. Brooklyn, venha comigo. Ok, vovó. Brooklyn, vamos achar o vovó tubarão e fazer ele voltar ao normal. Ok, vamos procurar por ele. Você já viu o vovó tubarão de cauda verde? Você já viu o vovó tubarão de cauda verde? Vovó, você está aqui? Como ousa bater na minha porta? Este velho Capitão Gancho mau continua malvado como sempre. Ah, eu acho que é o vovó. Ah, onde? Por aqui? Vovó, por favor, saia dessa. Brooklyn, jogue o remédio. Ah, ok. Ah, essa não. Eu joguei muito longe. Brooklyn! Mamãe, papai, o que eu faço? Eu perdi o remédio. Ah, essa não. Acho que devemos acalmar o vovó tubarão primeiro. Sai dessa, vovó. Somos nós, a família tubarão. Essa não, o meu vovó. O que eu faço? Ah, é? Isso mesmo. Vovó tubarão, por favor, tome isso. Vovó! Vovó, por que você não nos reconheceu? Me desculpem. Todos estão bem? Sim, estamos todos bem. A propósito, o Pinkfong achou bastante remédio. Sim, rapidamente achei o remédio para ajudar os meus amigos do mar. Muito obrigada, Pinkfong. Vamos ajudar todos os nossos amigos do mar? Sim, isso parece ótimo. Estão todos prontos? Vamos jogar quando chegar no três. Um, dois, três. Todo mundo voltou ao normal. Estão feliz que todos estão de volta seguros. Todos vocês passaram por muita coisa. Vamos para casa descansar e comer algo delicioso. Isso parece ótimo. Amigos, vocês se esforçaram muito hoje. Vamos entrar e descansar um pouco. Bebê, macatinho, bananã, nanãs, macatinho, bananãs, macatinho. Bananã, nanã, nanãs, macatinho, bananã, nanãs, bananas. Mamãe, macaquinho, bananã, nanãs, macatinho, bananã, nanãs, bananas. Papai, macaquinho, bananã, nanãs, macatinho, bananã, nanãs, bananas. Vovó, macaquinho, bananã, nanãs, macatinho, bananã, nanãs, bananas. Vovó, macaquinho, bananã, nanãs, macatinho, bananã, nanãs, bananas. Sem mais banananas Sem mais banananas Sem mais banananas Bananas! Vou comer banananas Vou comer banananas Vou comer banananas Bananas! É o fim, banananas É o fim, banananas É o fim, banananas Bananas! Hoje, Pinkfong vai levar biscoitos deliciosos para a família Tubarão Pinkfong mergulha até o fundo do mar A família Tubarão não está em lugar nenhum Cadê todo mundo? Desculpe o atraso, Pinkfong O problema é que a mamãe Tubarão, o papai Tubarão e o bebê Tubarão ainda estão no banheiro Eles estão presos no banheiro porque não tem papel higiênico Pinkfong, pode levar papel higiênico pra eles? Amigos, podem ajudar Pinkfong a levar alguns rolos de papel higiênico? Vamos procurar a mamãe Tubarão juntos? Você já viu um tubarão? De calda rosa, você já viu um tubarão? De calda rosa Uma calda rosa! Será que é a mamãe Tubarão? Pinkfong, amigos, oi! Estão na fila para usar o banheiro? Podem ir primeiro se estiverem apertados Ah, é a sereia? Não, tudo bem Obrigado Hã? Acho que ouvi um pum vindo por aqui De quem pode ser? Se quiser usar o banheiro, vai ter que esperar um pouco Ai, que fedor! Tudo bem, tartaruga Hum, será que é essa a mamãe Tubarão? Isso mesmo, sou eu, a mamãe Tubarão! Amigos, podem me dar o papel higiênico rosa? Ufa, obrigada, amigos! Graças a vocês, eu estou bem limpinha depois de usar o banheiro Muito bem, amigos! Mas, mamãe Tubarão, você não está esquecendo uma coisa? Você precisa lavar as mãos, mamãe Tubarão! Bem limpinho, du-du-du-du-du-du, lave as mãos! Uau! Vamos procurar o papai Tubarão agora! Eu achei uma calda azul É o papai Tubarão, não é? Eu não sou o papai Tubarão Eu sou a mamãe Baleia Azul Ah, desculpa, mamãe Baleia Tem duas caudas azuis Qual dessas é a do papai Tubarão? Essa? Vamos chamar o papai Tubarão juntos Papai Tubarão, você está aí? Isso mesmo, amigos! Agora, podem me dar o papel higiênico azul? Ufa! Graças a vocês, eu estou bem limpinho! Obrigado, amigos! Não esqueça de lavar as mãos, papai Tubarão! Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos! Uau! Por último, vamos procurar o bebê Tubarão! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Ah, é claro que o Brooklyn está aqui! Quack, quack! Pinkfong! A minha barriga está doendo! Ui! Conversamos depois! Quack, quack! Cadê o bebê Tubarão? Um desses dois tem que ser o bebê Tubarão! O bebê Tubarão tem dentes afiados! Amigos, qual desses é o bebê Tubarão? Achamos o bebê Tubarão! Vocês me acharam, amigos! Obrigado! Eu sou um golfinho amarelo! Amigos, podem me dar o papel higiênico amarelo? Graças a vocês, amigos! Eu estou bem limpinho! Vamos pra casa agora! Você precisa lavar as mãos, bebê Tubarão! Bem limpinho, du-du-du-du-du, lave as mãos! Uau! Mamãe Tubarão, papai Tubarão e bebê Tubarão! Todos lavaram as mãos! Uau! Que limpinhos! Pinkfong! Amigos! Graças a vocês, conseguimos sair do banheiro! Obrigado, Pinkfong! Obrigado, amigos! Quando precisar usar o banheiro, não se segure! Vamos comer biscoitos deliciosos agora? Pinkfong não parece muito bem! O que foi, Pinkfong? É hora do cocô! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pum, pum! Pum, 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 pum! Força, força! Pum, pum! Pum, pumzinho! Pum, pum, pum! Balança lá, vem ele! Já saiu! Força, força! E agora? Força, força! Um, dois, três, quatro Força! Plop, plop, consegui Muito melhor! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pumzinho Pum, pum, pum Balança lá vem ele Já sou eu Força, força E agora? Força, força Um, dois, três, quatro Força! Plop, plop, consegui Muito melhor! Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum, pum Força, força Pum, pum Pum, pum, pum Ha, ha, ha Sim! Eu consegui! Uau! Eu acabei! Eu fiz um castelo de areia Pum, pum Ah! Eu tô com muita fome Eu deveria ir pra casa agora Cheguei! Você se divertiu? Sim! Eu fiz um castelo de areia em um túnel Uau! São os meus favoritos biscoitos de peixe! Eu vou experimentar! Espera, bebê tubarão! Lave as mãos antes de comer! As suas mãos estão cheias de germes! Mas eu não quero! Eu quero comer! Só um, por favor! Vamos! Eu vou com você! Não! Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão! Onde está você? Tenho certeza que vi você entrar aqui! Você já viu um tubarão de calda amarela? Você já viu um tubarão de calda amarela? Esse é o bebê tubarão? Oh! É a pasta de dentes! Hmm... O bebê tubarão se escondeu aqui? Oh! É um secador de cabelo que solta ar! Oh! Para onde o bebê tubarão foi? Te achei, bebê tubarão! Hmm... Eu não quero lavar as mãos! Bebê tubarão, se você não lavar as mãos, os germes maus podem entrar no seu corpo e te deixar doente! Vamos cantar juntos e nos divertir enquanto lavamos as mãos! Lave as mãos! Durududuru! Com sabão! Durududuru! Bem limpinhas! Durududuru! Lave as mãos! Uau! Hahaha! Mamãe, isso é divertido! E as minhas mãos estão limpas agora! Viu? Não é bom quando as suas mãos estão limpas? Oh! Bebê tubarão! Acho que você precisa lavar o rosto também! Lavar o rosto? Não! Eu não quero lavar o rosto! Oh! Bebê tubarão! Bebê tubarão, você pode sair por um segundo? Ahn? Ele deve estar por aqui! Você já viu o tubarão de cauda amarela? Você já viu o tubarão de cauda amarela? Consigo achar o bebê tubarão facilmente! Aí está você! Ah! Era um pato amarelo! Eu te achei! Meu bebê tubarão! Pai, eu não quero lavar o rosto! Mas é tão refrescante lavar o rosto! Eu te ajudo! Lave o rosto Duruduru com sabão Duruduru bem limpinho Duruduru Lave o rosto Uau! Qual é a sensação, bebê tubarão? Refrescante, não é? Sim! O meu rosto está mais bonito! Por que você não toma banho? Para ficar mais limpo! Você está com muita sujeira no corpo também! Eu não gosto de tomar banho! Minha nossa! Desculpa, vovô! Foi sem querer! Bebê tubarão! Você está com bastante sujeira no corpo! Assim que você entrou, a água ficou turva! Por que você não lava o corpo com sabão? Ah, eu não gosto de tomar banho! Bebê tubarão, me siga! Uau! Aonde estamos? Bom, estamos na banheira! Ah, aqui está a esponja que perdi! Bebê tubarão, vamos lavar com sabão aqui! Tomar banho! Com sabão! Tudo limpinho! Tomar banho! Uhul! Bebê tubarão, você está muito mais limpo! É, me sinto renovado! Foi divertido! Essa não! Bebê tubarão, acho que você precisa escovar os dentes! Vamos nadar para lá! Vovó! O bebê tubarão está aqui! Hã? Para onde a vovó tubarão foi? Vamos procurar a vovó tubarão juntos! Você já viu um tubarão de cauda laranja? Você já viu um tubarão de cauda laranja? Eu estou aqui! Hã? Onde? Eu não te vejo! Estou aqui! Vovó, onde você estava? Querida, que roupa é essa? Eu virei a fada do dente! O que vocês acham? Bebê tubarão, você veio para escovar os dentes? Vovó, eu preciso mesmo escovar os dentes? É claro, bebê tubarão, olha aqui! Use a escova para escovar, escovar, escovar os dentes! E se livrar dos germes! Então nossos dentes ficarão mais fortes e bonitos! Você entende? Que tal escovarmos os nossos dentes juntos? Escove os dentes! Durul, durul, durul! Como a escova! Durul, durul, durul! Escova, escova! Durul, durul, durul! Escove os dentes! Uau! Bebê tubarão, você está tão limpo! Sério? Ah, é tão refrescante! Ha, 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 ha Lave o rosto Vamos tomar banho Com sabão Bem limpinho Vamos tomar banho Escove os dentes Com a escova Escova, escova Escove os dentes Uau! Estou tão brilhante e limpo! Bebê tubarão, você está bem limpinho Você pode comer biscoitos agora que suas mãos estão limpas Eba! Eu vou comer um biscoito delicioso e escovar os dentes de novo depois Que sujeira! É hora do banho Mane o corpo, molhe o cabelo Chua, chua, é tão bom Lave o corpo, lave o cabelo Bolha, bolha, é tão bom Olha! Eu tenho barba! Enxague o corpo, enxague o cabelo Chua, chua, é tão bom Um, molhar Molha, molha, molha Dois, lavar Lava, lava, lava Três, enxaguar Enxague, enxague, enxague Achim! Não esqueça de enxaguar o rosto Banho, banho É tão bom É tão bom Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube Doobie